Música Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram proposta que cria no Rio uma campanha de conscientização e fomento da diálise peritonial. Esse tratamento é utilizado em pacientes renais crônicos e tem vantagens em relação à hemodiálise, como a possibilidade de ser feita em casa, dar maior sobrevida aos pacientes e ter um custo menor. O objetivo da proposta é divulgar esses benefícios e as clínicas conveniadas nos municípios que estão aptas a oferecer o tratamento. O projeto dos deputados Renato Zaca e Marta Rocha foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. A proposta que se apresenta, na verdade, é uma grande campanha porque ela permite que esse tratamento seja feito em casa, com a utilização de uma membrana, fazendo a purificação do sangue. Então, na verdade, ela é menos dolorosa, mas ainda não está em disponibilidade ampla para a população que sofre da doença crônica renal. Então, o que a gente pretende com isso é levar a Secretaria de Saúde aos médicos e à própria população, divulgando esse tipo de atendimento, que ele possa ser a exemplo da hemodiálise, ele também possa ser oferecido de uma forma mais ampla aos pacientes da doença crônica renal. O deputado Coronel Jairo quer criar no Estado o programa Endometriose Sem Trauma, com o objetivo de incentivar empresas a oferecer de forma voluntária até três dias de licença endometriose para todas as funcionárias que apresentarem o quadro da doença. A empresa que aderir ao programa vai receber o selo amarelo, que pode ser utilizado na divulgação de serviços e produtos. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. O Rio de Janeiro pode ter um programa de incentivo aos eventos de pequeno porte da cultura popular. A ideia da deputada Dani Monteiro é fomentar eventos com a participação de até duas mil pessoas, facilitar procedimentos administrativos e promover a capacitação dos profissionais para que eles tenham condições de receber o incentivo público. O texto também prevê que o governo ofereça espaços públicos para a realização dos eventos que não cobrem ingresso. O projeto retorna a pauta para a segunda discussão. Hoje a gente quer dar aporte à ocupação do espaço público e possíveis incentivos sim. E aí nesse caso é feito a partir do Fundo de Cultura e da Secretaria de Cultura. Mas a gente quer permitir e estimular que os artistas, produtores, fazedores de cultura ocupem as ruas e produzam cultura. Então seja o Islã, que tanto ganha a nossa juventude, as rodas culturais do hip-hop ganham as juventudes urbanas, mas seja a Folia de Reis lá de Itaperuna, que é um movimento antigo e tradicional vinculado inclusive à espiritualidade das pessoas. A deputada Alana Passos quer que o Instituto de Segurança Pública do Estado passe a produzir relatórios com estatísticas de análise criminal voltadas para a área do turismo. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna a pauta para mais uma votação. Aprovada em primeira discussão a proposta da deputada enfermeira Rejane, que determina que hospitais e clínicas só poderão oferecer alimentação complementar aos recém-nascidos em caso de queda do índice glicêmico. Esses estabelecimentos devem possuir um banco de leite humano nas instalações para complementar a alimentação dos bebês. O texto ainda volta ao plenário para a segunda discussão. Já o deputado Carlos Mink e o ex-deputado Rubens Bontempo querem fomentar a utilização de veículos elétricos e híbridos. Segundo o texto, o governo deve trocar gradualmente a frota própria ou alugada por veículos com motor elétrico da seguinte forma. 10% da frota em 2025, 50% em 2030 e 100% em 2035. Todo o sistema de transporte coletivo também deve ser movido por propulsão elétrica até 2035. O projeto prevê ainda que o Estado possa firmar parcerias para a execução das metas e criar linhas de crédito especiais para incentivar a produção desses veículos. A matéria analisada em sessão extraordinária recebeu uma emenda e volta para a análise das comissões. Esse projeto não fala só carros elétricos. Adota uma série de medidas para tornar isso factível, mais barato e mais prático. Por exemplo, pontos de recarga, condições para financiamento, para troca, barateamento das baterias do carro elétrico, que é um ponto importante. Então, são medidas que outros países já tomaram e que a gente tomando aqui, a gente fica coerente com as leis nacional e estadual de mudanças do clima. A proposta da deputada Renata Souza cria um programa para viabilizar nas unidades prisionais do Estado o cumprimento da lei federal que garante direito à remissão de pena pela leitura. O projeto deve ser coordenado pelas secretarias de administração penitenciária e de educação. O participante terá um prazo de 30 dias para a leitura e apresentação de um relatório. Após aprovado, o texto garante a redução de 4 dias de pena. A cada ano, a redução pode chegar a 48 dias. O projeto volta a pauta para a segunda discussão. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma